Música Predimave Se fores jogar à terceira Fares as neiras Levas o estouro Porque eles não sabem jogar Não sabem lutar Os galhos do cuiro Abobra, menina, abobra Menina, abobra Abobra é coisa fina Mais boa, menina, abobra Mais do que Abobra, menina Abobra, menina, abobra Abobra é coisa fina Mais boa, menina, abobra Ai do que Abobra, menina Ontem fui a São Miguel Entrei num hotel A comer sarrinha Não me deram garfo nem vaca Sorte, macaca, abobra, menina Ontem fui a São Miguel Entrei num hotel A comer sarrinha Não me deram garfo nem vaca Só um macaca Abobra, menina Abobra, menina Abobra, menina, abobra Abobra, abobra Abobra é coisa fina Ai fala, menina, abobra Ai do que Abobra, menina Na terceira O timbairão É um campeão E é coisa fina Ele vende todo o dia Lá o menesia E a abobra, menina Na terceira O timbairão É um campeão E é coisa fina Ele vende todo o dia Melão, melancia E a abobra, menina Abobra, menina Abobra Abobra é coisa fina Ai fala, menina, abobra Ai do que Abobra, menina Abobra, menina, obra Abobra é coisa fina Ai fala, menina, abobra Ai do que Abobra, menina Ontem fui a São Miguel Comprar um anel De pedra limosa Para oferecer uma amiga Uma referiga Da graciosa Ontem fui a São Miguel Comprei um anel De pedra limosa Para oferecer uma amiga Uma referiga Da graciosa A abobra, menina, abobra Fui ao Carapaz Quando cheguei lá Viu uma menina A do mar Veio na poça Oh, que linda moça Toda nuinha Ontem fui ao Carapaz Quando cheguei lá Viu uma menina A do mar Veio na poça Oh, que linda moça Toda nuinha A abobra, menina, abobra A abobra é coisa fina Mais fala, menina, abobra Ai do que A abobra fina A abobra, menina, abobra A abobra é coisa fina Mais fala, menina, abobra Ai do que A abobra fina Música A bobra é coisa fina Mais bala menina, a bobra Ai do que a bobra menina A bobra menina, a bobra A bobra é coisa fina Mais bala menina, a bobra Ai do que a bobra menina Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho Seja branco ou seja tinto Não importa a cor que tem Sem ruído nesta casa Todo ele me sabe bem Seja branco ou seja tinto Não importa a cor que tem Sem ruído nesta casa Todo ele me sabe bem Lá na taverna, junto ao balcão Uns de canela, outros de cão Juntam-se os dois, parecem cola Corta para baixo mais meia rola A taverna que dá fiado É preciso que se diga Eu, quando bebo dado É queixo bem a barriga A taverna que dá fiado É preciso que se diga Quando bebo dado É queixo bem a barriga Lá na taverna Junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho Quando Deus forro o mundo Deu vida em esta plantagem Virou-se alguma escolher Já dos pelejei de rodar Quando Deus forro o mundo Deu vida em esta plantagem Viam-se algumas mulheres Já dos pelejei de verdade Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho A alegria das garrafas Só nos copos a bater Depois do vinho bebido Fica a cabeça a doer A alegria das garrafas Só nos copos a bater Depois do vinho bebido Fica a cabeça a doer Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho O vinho sai da vireia É bebido, não se quer E há homem que não prova Porque é pouco para a mulher O vinho sai da vireia É bebido, não se quer E há homem que não prova Porque é pouco para a mulher Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho Bom dia, pôr-me a beber Entre-te mais um copito A mulher pôr-se a dizer Olha como o bem bonito Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho Vi uma mulher me ir Pensei que estava doente Mas vi logo a seguir Que era efeito da guarda Vi uma mulher cair Pensei que estava doente Mas vi logo a seguir Que era efeito da guarda Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Bota para baixo mais um quartilho Um dia, pôr-me a beber Bebi tudo quanto tinha Vi as casas a correr Sentei-me à espera da linha Um dia, pôr-me a beber Bebi tudo quanto tinha Vi as casas a correr Sentei-me à espera da linha Lá na taverna, junto ao balcão Bebe-se o vinho, pega-se o cão Bebe tirado, é um sarilho Para para baixo mais um quartilho Sentei-me à espera da linha Junto ao cão, bebe-se o vinho, bebe-se o cão, bebe-se aves, é isso aí, quando é preta, isso mais um curtir. Eu amei dois anos de rito, eu amei dois anos de rito, que me foram todos os reitos. Eu amei dois anos de rito, eu amei dois anos de rito, que me foram todos os reitos. Música Quem diz que o preto é fina, quem diz que o preto é fina, quem tem de pouco de amor. Música 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 Música